Sonhar, viver, e todo dia agradecer, e rezar pra você. A gente tem 16 grêmios na rede, e esse ano a gente tá abrindo o Grêmio Mirim, na Escola Pedro Crescente. Já temos a eleição feita, o presidente Matheus tá aí hoje pra tomar posse, junto com o vice-presidente, que é o João Vitor e o Iago, um da manhã e um da tarde. Tem que ter aquele trabalho contínuo de alimentar a mente deles, de fazer com que eles entendam que a questão da cidadania é uma questão contínua, que eles vão sair da escola, eles vão continuar levando aquilo pra vida deles. Eu já era vice-presidente ano passado do Grêmio. Nesse ano eu fui reeleito presidente, e agora a gente vai tentar implantar projetos, porque agora o Grêmio vai vir mais firme, porque ano passado a gente não tinha muita experiência, e agora a gente vai vir com mais firmeza dentro do Grêmio. Eu quero ficar no Grêmio pra sempre.